Agora, o Rubinho, ele foi mais do que as pessoas acham dele. Você acha que o Rubinho foi melhor que o Massa? Eu acho o Rubinho, a carreira do Rubinho mais sólida do que a do Massa. São pilotos que, em termos de resultados, têm resultados muito parecidos. Em talento. Difícil, né? Cada um tem uma característica, mas são dois caras que correram muitos anos na Ferrari, ganharam corridas, fizeram pole positions. Foram vice-campeões do mundo, não conseguiram o título, mas quase conseguiram. Quer dizer, o Massa quase conseguiu. Sim, sim. Mas, o Rubinho, eu sempre achei ele melhor do que as pessoas o consideravam e menos bom do que ele mesmo achava que era. Porque o Rubinho se meteu os pés pelas mãos quando foi para a Ferrari e começou a tomar pau do Schumacher. E nunca aceitou isso como algo natural, né? Ele estava ali com um dos salários pelé dos... O outro é melhor. Simples. O outro é melhor. Por que ninguém contesta que o Berger não andava junto com o Senna? Porque o Senna é... Melhor. Melhor. Por que que o... Os finlandeses não contestam que o Bottas tomava o pau do Hamilton durante cinco anos? Porque o Hamilton é melhor. É assim. O que é o Brasil? O Brasil? Obrigado.